NARUDO CROSSBOLT, NINJA VOLTAGE Tem os direitos, mas quem desenvolve o jogo é o nosso mestre, Mr. Taka Então, partimos, né? Vamos lá Vamos tocar pra começar, começar essa continha aqui Na moral Pô, tá pai, mano, o jogo tá cada vez mais mal otimizado, rapaziada Nossa, 2 GB de... Ai, mano Ah, não, mas esse daqui é normal Tá, esse daqui... É, beleza, vai fazer esse tutorial agora Ahn... Nossa, tá bem lento Parece que tá me bugado com esse negócio aqui, porgaria Peraí Alright, beleza Tá, tá estando assim móveis, que é padrão mesmo, né, cara? Tutorialzinho padrão, enquanto você vai baixando os dados, né? Beleza Parece que mudou, mano? Parece que ele não cabe tanto tempo Dando esse rolê aqui O cara tá... Nossa, tá muito bugado, velho Vamos lá Ah, beleza, aqui eu me movo e tal Eu paro Movo Beleza Yes! Passei Passei O cara tá bem lento, tipo essa parte aqui, ó Next up Let's try Vai Duas horas depois Vai pra cima dela, vai Vai Vai, Pi Vai pro... O cara tá... Nossa, mano O cara tá muito lento, velho Ó, só pancada seca Profissional, né, velho Profissional demais, né? Beleza, aqui é o Jutsu, né? Olha lá O cara tá muito lento, rapaziada, realmente, mano Tá muito lento Meu Deus Caraca 13% já Pra 2GB e 500 Até que tá... Tá legal É pra internet também, pode ser direto no PC, né? Cava que... Baixa bem rapidinho Beleza, vamo lá Eu posso usar pelo menos? Agora o mundo não... Cara, achei que tinha bugado Já ia fechar o jogo Já ia... Ah, lá, lá Bugou tudo, mano Pera aí, agora acerto, vai Codal zerado, né? Obrigado acertar pra poder matar kill Derrotar, né? Você não ia matar uma biju com um rasenguinha deles aqui, né, cara? Beleza E aí? Nossa Eu achei que o vídeo ia ser rápido, mano Achei que o vídeo ia acabar Agora vamos esperar abaixar os dados aqui Pra gente fazer o tutorial, tá? Agora eu já não aguardei A few moments later Beleza, rapaziada Depois de alguns instantes Cara, tá muito lento, velho Vamo lá Vamo continuar, né? Pelo menos dá pra esquipar, né? Cadê o sapo? Era pra ter um sapo aqui, velho Era pra ter... Nossa, cara Não, mas tipo Aparentemente a tela fica preta Mas pelo menos você consegue entrar lá Tá vendo? Beleza, aqui ele vai explicar os sons Tá, eu consigo... Nossa, tá muito travado, cara Eu creio que em celulares Tipo assim É que eu estou pegando o PC Obviamente o PC Acaba sendo mais forte, entendeu? Mas dependendo do celular O cara já tinha crachado, tá? Deixa pra gente comentar, rapaziada Aonde que crachou pra vocês Galera que foi começar uma conta agora Aonde que tá crachando, entendeu? É, toda hora a tela fica escura, né? Toda hora a tela fica escura, né? E você consegue prosseguir Só que... Nossa, tá muito focado, velho Meu Deus Meu Deus Beleza O sapinho, velho O sapinho foi de arrasta pra cima, rapaziada Foi de americanas Sumiu Shinobi Nossa, tá muito lento Pegando um boi A gente tá... Tipo, já tá conseguindo prosseguir ainda Com o tutorial, né, cara? Porque eu creio que tem gente Olha aqui, velho Nossa Tá muito bugado E, cara Foi essa a última telação que teve, rapaziada Na moral, mano Foi essa a última telação que teve aí Que foi 1,7 GB Ele deve ter implementado alguma coisa Que vai vir com o aniversário Sei lá, velho Alguma coisa colocaram Mas, sei lá Bugou tudo, entendeu? Agora vai pedir pra dar um auto-pick aqui, né? Pra pegar as cartas automaticamente Beleza É, eu achei que na primeira vez Que a tela ficasse preta Já ia bugar Entendeu? Mas... Aqui, ela tá mostrando os status Com o meu topo pra dar as cartas Vai ganhar uns juts também Tá bom Já vi já, viu? Já vi, mano Beleza Fechou Eu já vi já, mano Ficou me a hora mostrando Os status personagens ali Meu Deus Beleza O personagem tá completinho agora Com as skills Ficou mais forte também Aumentou o poder Agora eles ficam mostrando Isso com o tempão aqui também Que dá Eu acho que era pra mostrar mais rápido Entendeu? Porque como as animações do sapo Explicando tá tudo lenta Acaba que demora mais Tá vendo? Ó Fica mostrando mas desbuga, né? Ó Tá vendo? Dá pra criar a conta? Dá Pelo menos aqui no PC Deixa pra gente comentar Como que tá no celular de vocês E que Ah, aqui tá mostrando pra colocar no jatu, né? Mas não tem no jatu ainda Beleza Caraca, mano Tá super bugado, ó Beleza Esse que é o menu, né? Parte o menu E agora Vai mandar a gente pra onde? Que eu não lembro, velho Posso voltar no village? Não Cara, que isso, velho O negócio não vai, mano Nossa Tá, vamos esperar Eu acho que vai dar pra sair daqui, mano Vamos esperar um pouquinho pra não ir ver Teve uma parte que galera falou pra mim Que você não consegue prosseguir Eu achei que era no celular Mas se for em todo lugar Ninguém consegue jogar mais o jogo, hein? Eu tô louco, então Tá, vamos esperar alguns minutos, né? Mas é, dá o seguinte Já passou Um minuto e meio Que travou nessa tela aqui Eu acho que não desbuga mais não, hein? Por quê? Porque o jogo não tá travado Tá ligado? Olha a nuvem aqui passando aqui, ó Não consigo acessar aqui, ó Nada Nada, nada, nada Não dá pra dar x Boa Vamos fazer o seguinte Vou tentar finalizar No caso fechar o aplicativo e começar de novo Beleza? Vamos ver Cara, como eu tava fazendo o tutorial Você pode ver que nem apareceu o ID aqui embaixo, mano Será que vou ter que começar o tutorial do zero de novo? Se acontecer isso Vai cair na mesma parte, cara Vai cair no mesmo bug Acertou É, parece que pulou aquela parte, né? Porque agora voltou pra tela de... É, rapaziada O vídeo acaba aqui, então Tá? Não dá pra sair daqui Pelo menos no BlueStack isso tá acontecendo Tipo assim Eu achei que eu ia continuar Da onde parou o tutorial Mas não, você entra no jogo E ele manda pra você Pra parte de Colocar carta no personagem Colocar ninjatu E... Depois trava na parte aqui de menu Pra você poder escolher Sam, Shinobi Voltar pro... Tipo, pra vila ali, entendeu? Que é a parte principal Realmente Tá bugado Não tem como fazer nada, cara Pelo menos... Cara, eu esperei acho que dois minutos Um minuto e meio Dois minutos nessa tela aqui Cara Cara, se um jogo não destrave Em dois minutos, rapaziada Não tem o que fazer, tá ligado? Você pode ficar meia hora aqui Que o jogo não tá travado em si Entendeu? Não falei pra vocês, a nuvinha Tá rolando aqui Mas você não consegue acessar o menu Simples assim Então basicamente É um vídeo de apelo, né? No caso, o Pandai Sei lá, o Mr.Taku Acabar vendo aí Tenta compartilhar o máximo possível Pra galera Digamos que divulgar bastante Pra quem sabe Chegar ao ouvido de alguém lá, né? Se bem que eu não sei como é que tá A galera que... Tipo, os gringos, né? Como é que eles estão fazendo Se tá conseguindo criar ou não Mas pelo menos aqui pra gente Tá desse jeito aqui Tá bugadão Você não consegue criar uma Não sai do tutorial E sem tutorial você não consegue jogar Entendeu? Infelizmente, porque Depois que você finaliza o tutorial Que aí chegam os eventos novos As coisas que tá tendo Atualmente no game E naquela tela de notícias De novidade ali Mas do jeito que tá aqui Não tem o que fazer mesmo Olha lá, tá vendo? Travou O x aqui não funciona E é basicamente isso que funciona e tal Beleza? Então, cara É o seguinte, mano Tem que arrumar isso aqui, rapaziada Faltando um mês pro aniversário Praticamente isso, cara Tem que arrumar isso aqui pra ontem, mano Na moral Como é que a galera... Cara, tipo assim, ó Tem muita gente que para de jogar E muita gente que começa a jogar, entendeu? Não tem o equilíbrio Então a galera Que deixa o jogo nativo Agora imagina se tem gente parando E não tem gente começando Onde vai parar o jogo, entendeu? Então eles tem que fazer a boa aí Otimizar o game Porque nós mandou várias mensagens pra eles Nós fez até uma hashtag Galera que é mais antiga sabe Nós fez a hashtag pro jogo aí Pro Mister tá ficar sabendo, né? Conseguiu falar com eles lá Mas falou que tá indo tipo O planejado deles, tá ligado? Não tem nada fora do normal E foi passando, foi passando O jogo ficando cada vez mais pesado Tanto que tem muita gente que para de jogar É por causa que cracha Tá jogando ataque misto Tá jogando algum evento O jogo fecha do nada, tá ligado? E eles acabam perdendo ponto Então é um negócio que realmente vai Digamos que a galera vai desgostando Mas vamos ver o que eles vão fazer Para a gente ir futuramente Tomarem que eu utilizo o mais rápido possível Cara, tem que deixar o jogo leg Cara, tem jogo que é muito mais pesado E não fecha alguma vez você jogando Entendeu? Em celular bom Agora esse daqui tá Realmente tá complicado Em XB Os caras não tá vendo O jogo tá ficando tão pesado E sem otimização Infelizmente, né rapaziada? Então basicamente Esse é o vídeo para vocês E tá? Vou dar uma edição para não ficar tão demorado Porque realmente O tutorial tá demorado, cara Então, tamo junto Falou-os e é nóis Divulga aí rapaziada Tenta fazer a boa aí Compartilha para a galera aí Para tentar chegar em bastante gente Esse esquema aqui que tá bugando para a gente Então, a parte do tutorial Beleza? Não tem como criar conta Não tem como iniciar Não tem como criar Não tem que fazer Beleza? E até para a galera que já tá jogando game Que tem conta criada Às vezes tá jogando Fecha Attack Mission Não consegue entrar em evento Porque buga E assim que tá então Infelizmente O game atualmente Beleza? Então tamo junto Falou-os e é nóis rapaziada Valeu!